Depois da redução do superávit e depois da presença do ministro do Planejamento ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, eu acho que ficou tudo esclarecido no sentido de que nós podemos sim dar esse aumento. E acho, com relação ao aumento da Bolsa Família, e eu digo isso assim com uma certa propriedade, porque eu fui o relator do Bolsa Família no Senado Federal, eu acho que isso, do ponto de vista do impacto, significa muito pouco diante do que está aí. Porque o Bolsa Família, somado com as lojas, não significam 1% do produto interno bruto. Então, não é essa despesa que vai matar a fome de algumas pessoas, que vai, do ponto de vista fiscal, desorganizar definitivamente o Brasil. Legenda Adriana Zanotto